Tudo bom meus amigos como é que estão? Eu vou me apresentar, claro muitos de vocês já me conhecem mas eu pude perceber que nos vídeos que eu faço eu já entro direto e não me apresento meu nome é Daron Cursino, da Daron Cursino Produções aqui no YouTube e vamos lá, vou começar o nosso vídeo então Gostaria de dizer que hoje, vou fazer um vídeo aliás, sobre três coisas que eu queria pôr nesse vídeo a primeira é a minha satisfação com a nova presidência, com Jair Messias Bolsonaro o nosso novo presidente eleito, democraticamente e dizer que, pra vocês verem que ele já começou a fazer uma limpa no Senado uma limpa, começar a limpar Brasília com o juiz Sérgio Mouro eu tô com um probleminha na garganta hoje e minha dicção não tá muito boa com o juiz Mouro, com o Mourão, o vice dele e entre outros, Marcos Pontes, se não me engano, o astronauta na ciência de tecnologia e entre outros e eu gostaria de ver mais um nesse cenário político que seria o sargento Faur no Ministério dos Direitos Humanos mas isso é só um sonho que de repente se torna realidade assim como a candidatura do nosso presidente então é isso, Angelo e vocês veem que o Brasil já começou a andar já fica uma coisa assim mais fácil até pra respirar, pra andar a gente vê que as coisas já estão começando a se alinhar e eu não tenho duvido que em menos de 4 anos o Brasil passe a ser uma potência talvez até maior que os Estados Unidos né não vou dizer Rússia porque Rússia a gente sabe que lá impera o comunismo né mas e também é porque é um país muito maior que o Brasil né mas a gente vê que o mais famoso é os Estados Unidos né e o mais democrático o mais que move o mundo é os Estados Unidos né tirando outros países como a Europa e né mas o que predomina os Estados Unidos e eu acho que em menos de 4 anos quem vai passar Pedro a Pedro pô tinha falado a palavra certa agora quem vai passar na frente vai ser o Brasil né e é isso aí né hoje também eu gostaria de trazer aqui uma coisa inédita aqui uma coisa que na que aqui não sei se no sul né mas sei que em Porto Alegre tem Canoas né tem a mas aqui o que predomina talvez porque é um uma cidade militar uma cidade é de estudante né com muitas faculdades eu acho que o que é uma é um o nosso X aqui né eu não sei se parece que em São Paulo tem mas não é como aqui em Santa Maria né o X daqui é um é um X diferente um com talvez outro gosto né eu esse aqui eu trouxe aqui né ele vem numa sacola normal tem que vir para transporte né é um X de famoso famoso X de rua o que que é o X de rua temos aqui o X do bigode que é também de rua né vem num caminhão 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 como é que é é no meu tempo era trailer né era chamava de trailer carrocinha de X carrocinha de cachorro quente às vezes as vezes muda eu gosto de mudar nome é tá de falar um palavrão aqui eu acho é não sei o que é truque né que é eu sei que a tradução é comida em caminhão uma coisa assim comida em veículo né mas é F-truque lá né e uns esse aqui esse aqui é um X de esquina é um X de rua ele vem numa num trailerzinho pequeno né do meu amigo é pô esqueci o nome do cara meu Juarez Juarez mora aqui na esquina da minha casa né um X muito bom até né temos também o X do gulosão o X do gulosão é um X grande assim de 50 centímetros né é um X de 50 centímetros e dá pra 4 pessoas 2 a 4 pessoas né eu comi um sozinho né mas tem gente que gosta de dividir né ele vem é tipo uma pizza ele vem do tamanho de uma pizza né esse não é de rua é de um bar que tem do outro lado da cidade né mas é bom é bom eu gostei né e lá tudo é grande né X, pastel essas coisas cachorro quente tudo é grande tudo dá pra dividir e uns vem vou abrir aqui tirar ele da 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 sacola né até eu tava comentando com ele hoje em dia vem tudo em plástico eu sou do tempo que eles enrolavam é o X em 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 papel papel um papel tipo pra embalagem é é um X eu não vou abrir porque senão eu vou desmontar ele ele tá cheirando tão bem é um X bacon tem vários sabores né até vou dar uma adiantada que eu não tô resistindo meu pai do céu e o bom do X que que quanto mais sujo é mais gostoso né ele vem ele vem vem bacon vem sal vem tomate ovo é maionese ketchup alface queijo né e ele é um tipo um hambúrguer só que prensado é um dos melhores que tem na cidade né e tem e os outros também são bons são bons os outros né mas eu prefiro esse até mais do que a perda de casa esse aqui eu paguei 10 reais né já paguei X LX de 5 LX de até 20 reais que é esse do golosão tem até mais 50 60 mas aí já é um muito caro e o cara dá no mesmo né mas é muito bom isso aqui vale como uma refeição claro não é bom né a gente comer todo dia né porque é tem muito é muito calórico né é bom comer uma vez na semana uma vez no mês né variar também né porque são várias tem X calabresa tem X bacon tem X é bom e uma infinidade de X né e de carne é uma infinidade né aqui em Santa Maria não sei em outro lugar né eu sei que em São Paulo o X lá é meio 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 fraquinho assim né é é o comer tá rápido né e vale como uma refeição né dependendo também do 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 tamanho e e do que tu pedir né porque tem X mais fraco que é o X o X salado que é fraquinho né ali tu come eu como uns 4 daqueles né e já o o o o o X mais forte que eu comi que foi o calabresa né aquele eu comi um e meio já não quase não consegui comer dois né né e e aí porque eu digo isso não porque eu sou né eu sou guloso mas é que esfomeado vamos dizer assim mas é porque a gente eu no meu caso que eu gosto de experimentar as coisas né eu vou até eu eu vou experimentando até onde vai né o 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 a gente lá eu comi um inteiro né comi um inteiro né claro fiquei estufado fiquei ruim né fiquei né mas né já o o salado eu comi um não de lá um de outro lugar né eu comi 4 né 4x né pra quem né então é uma coisa assim que pra testar né tem também o cachorro quente o cachorro quente eu vou na outra oportunidade eu trago ele pra vocês né e e é isso aí gente o x aqui da maria diz que é um dos melhores né do 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 estado de repente é do país não do 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 país não sei se outros estados tem ah e não sei se se em outros países tem também né o x né talvez tenha hambúrguer mas o hambúrguer é pequenininho é não chega quer dizer eu posso comer uns 20 que não dá problema nenhum né e é e é isso aí então é uma coisa assim que eu comprei né e resolvi fazer o vídeo já que fazia um tempinho que eu tava sem fazer o vídeo né e vamos encerrar hoje também a nossa a nossa conversa sobre religião né hoje é o judaísmo e com a função das eleições e dos outros né eu não consegui fazer terminar então vamos lá eu 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 tinha uns 15 anos né e fui pro depois que eu saí se eu não me engano da do espiritismo né saí porque não era nada não era médio não era nada só ia lá se chamava tomava uns passos tomava um remédio já que eles davam que era miopático né remédio miopático até é bom me lembrava muito a água da melissa ou água com álcool uma coisa assim mas era bom eu gostava não sei se me fazia efeito mas eu gostava do gosto e aí fui pro aí aí troquei de colégio né aí fui pro colégio um pouquinho melhor né e aí nunca estudei em colégio particular embora eu tive condições mas nunca porque eu não gostava de estudar né então minha mãe não ia minha avó não ia botar me botar num colégio gastar pra mim não não queria aprender e tinha dificuldade e e aí foi pro colégio mas fui pro colégio um pouquinho melhor colégio mais no centro quase caiu o negocinho colégio mais no centro né colégio mais no centro e aí lá eu conheci eu conheci a filha do do rabino eu não sei se ele era rabino mas ele ia na mesquita aqui em Santa Maria né e e aí tá naquela amizade coisa assim né meio estranha amizade né aí eu um dia e era bonitinha até a guria não lembro o nome acho que era a Débora eu acho não sei se era a Débora mas ela se falava português normal ela era nascida aqui e e aí e o pai dela usava Kipá usava Elia acho que eu não sei direito se era o Alcorão se é a Bíblia Judaica não não lembro agora né e foi umas quantas vezes lá pro 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 muro da alimentação em Israel né e e e aí até eu ia com ele mas aí eu era pequeno tinha que tirar passaporte não era nada dele né aí eu resolvi não ir aí eu peguei e comecei a gostar dela assim né e eu não sei se eles eram tão tão é tão judeu assim que eles até deixavam deixaram namorar ela mas com com certas restrições né eu era pequeno pequeno eu tinha uns 15 6 anos né né e pra mim namorar era só beijar e né enfim aí não ainda era meio inocente ainda e aí eu peguei tá e aí aí só que eles queriam que eu casasse com ela né e aí eu pensei assim pô judeu cara judeu judeu tem tem ganha bem cara assim eles não são empregados eles são chefes pelo menos que eu conhecia né aí eu comecei a pensar né não 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 com interesse mas eu comecei a pensar assim né o cara me ofereceu uma sociedade na loja dele né eu 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 pequeno disse que eu que ia me botar de sócio pra mim cuidar a loja né e e né e como é que é como eu vou me esquecer agora pra cuidar a loja e depois ele ia me dar outra loja uma coisa assim pra mim porque eu ia me casar com a filha dele aí eu peguei né se fosse hoje não sei né mas pô eu tava ganhando um eu ia começar bem na minha vida né começar bem aí eu penso assim não já que o senhor tá falando isso eu não tô pedindo né e nunca tive interesse já tive interesse de quem é que não tem sonho de ficar rico né ou viver bem mas eu penso assim ó já que o senhor tá me oferecendo né e eu sei que a tradição eu entendi mais ou menos um pouco de judeu de judaísmo já que a tradição eu não tenho nada pra oferecer eu sou pobre né não tenho dojo não tenho gado não tenho nada né nem carro eu tinha na época né as minhas roupas quem comprava era minha mãe né hoje quem compra é minha mulher né mas deixa quieto e né ela escolhe né e aí e aí eu peguei e e falei assim eu falei isso né aí eu pensei assim aí ele falou não eu sei vocês gostam vocês né tu é brasileiro ela ela nasceu aqui né eu sei como é que é né aí só que tu tem que fazer uma coisa assim eu falei eu já tava até indo na na mesquita lá de vez em quando né pô cara as comidas deles coisa boa cara aquele pão de asno sem fermento é mais outras comidas que tinha na época de páscoa meu pai do céu era era uma coisa assim que eu que eu recordo com saudade porque era bem bom cara sabe não não vou não vou tocar no na questão da 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 filha dele porque né eu eu nunca mais vi né e e também eu não recordo se 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 é a Débora o nome dela né mas mas era até também era normal assim o namoro dele adolescente né e e aí claro tinha que ir na casa dela né pedir pro pai pra fazer tal coisa né e ir no cinema ir no parque né e tinha que atualizar e né e aquela coisa toda às vezes tinha que levar o irmão dela né e e não era ruim não assim não era ruim porque era adolescente sabia o que era bom né se fosse hoje talvez ficaria um pouco mais mais ruim né aí ele falou se tu vai se casar tu tem que entrar no tem que seguir o judaísmo né tem que tem que tem que tem que seguir o judaísmo é o fundamental né eu falei não tá seguimos vamos lá vamos ver como é que é né e fui na minha escrita fui lá em umas festas deles lá bem bem alegre até as festas assim sabe com dança com coisa eu não sei dançar né mas como eu era de fora assim ele tinha um nome ele me dava um nome assim que eu não lembro agora mas eu ficava olhando sim né às vezes até né tentava mas não tava acostumado com aquela cultura né tava tentando me acostumar aí chegou um dia que ele falou assim bom tu quer mesmo casar com a minha filha né eu falei não quero sim eu quero né eu nem sabia se eu queria ou não mas como eu quero aí ele falou tá então tu tem que fazer a circuncisão e eu achei que circuncisão era o batismo deles lá de entrada de coisa lá no judaísmo né aí ele falou tá tu tem que ir no médico né no médico aí eu peguei e fui no médico né aí ele falei tá de repente pra ver a minha saúde né porque tá o cara vai me dar um monte de coisa né e eu não tenho nada de repente quer ver mas a minha saúde tá boa não aí cheguei lá no consultório do médico médico também judeu que já tinha visto ele na na mesquita né e aí ele pegou e falou assim ah senhor veio fazer os exames para circuncisão e eu é assim eu vim fazer aqui o senhor me trouxe aqui eu não vou dizer o nome dele outro que eu não lembro lembra eu lembro mas não vou lhe dizer também e aí ele assim tá mas vamos então tá vamos fazer os exames aqui aí falou assim o senhor nunca foi circuncisado eu falei não nem sei o que que é isso o senhor não é judeu eu falei não não sou eu sou brasileiro cristão hoje o senhor diria laico mas tudo bem e aí ele assim tá então entra aqui e tira a roupa eu falei não mas como é que eu vou tirar a roupa rapaz eu não te conheço que história é essa tirar a roupa e não eu preciso ver o seu membro para a gente fazer circuncisão e eu tá mas me explica primeiro como é que isso aí já vai chegando assim eu nem te conheço e outro que eu te conheço não vai fazer essas coisas aí tá tirando a roupa estranha rapaz tá louco aí ele aí ele me explicou não circuncisando é assim todo o menino judeu que nasce logo que nasce não sei se é logo que nasce tantos dias você que nasceu faz circuncisão circuncisão é tipo uma operação de fimose eu falei mas eu não tenho fimose e ele não mas é que é tradição tu pega tem que pegar e e retira o a pele né da da cabeça do membro e o o o o o o o o o se não me engano esse nome é aquela pelezinha que cobre né aí aí pra ficar de amostra né aí vai ficar né aí bom pesquisa isso aí gente circuncisão como é que é aí e e tá aí é a circuncisão mas como tu não é judeu e tá querendo é como ele falou e tá e quer se casar com a filha dele né e a tradição manda todo que tem que ser tal e coisa né assim é é é é pra ser judeu tem que fazer circuncisão aí a gente pode fazer depois de grande só que um pouquinho mais complicado né vai sentir mais dor né aí eu falei aí eu falei pra ele assim tá mas eu não vou fazer isso aí cara é bem assim que eu falei eu não vou fazer circuncisão porque eu não vou cortar um pedaço do meu coisa né já né cortar um pedaço tá louco não só vai cortar a pele não vai cortar um pedaço não deixa quieto deixa natural assim que tá melhor né aí eu peguei e saí da da lá do consultório né e fui lá na casa dele eu falei assim rapaz tu quer me tu quer me castrar como é que é que tu quer fazer né não tá de circuncisão aí pô eu né eu casar com a tua filha eu não vou ter o principal que é o negócio né aí ele falou assim não mas aí me explicou como é que o médico falei não você vai me desculpar mas eu eu tô fora eu não vou fazer esse negócio aí né e outra nem minha mãe vai minha família vai autorizar isso aí rapaz tá louco cortar pedaço de coisa eu tenho um dente na época né eu tenho um dente pra tirar lá de trás lá não tirei não tá me incomodando que era um micro dente né eu vou tá tirando pedaço do meu corpo aí rapaz tá louco aí aí eu peguei e saí fui embora né fiquei ainda amigo da família tudo né aí ela se casou com outro né já ajudeu não sei se é né mas aceitou lá né casou com ela e né eu não vi mais assim né não vi não tive mais notícia deles faz uns uns 15 anos isso aí né 16 anos 16 é não faz uns uns 6 anos que eu não que eu não vejo mais eles né e não sei se estão morando em Santa Maria ou se eles foram embora mas é é isso aí gente essa é a minha história no judaísmo né eu gostaria também de conhecer não né fazer tudo isso mas eu gostaria de conhecer o o as tradições cigana não é religião né é uma tradição mas eu tinha curiosidade sim de conhecer talvez um dia se alguém me convidar né eu fui na verdade até eu fui convidado pra um casamento cigano mas a mãe não quis ir ficou com vergonha não sabia o que que levar né não sabia porque a gente viu na internet que casamento cigana o presente é ouro essas coisas assim joias dinheiro né e é diferente do do nosso aqui né e aí a mãe ficou meio constrangida não fomos né mas eu queria ir disse que foi uma semana de festa né queria ver como é que era queria provar as comidas cigana tentei fazer no tirar mais receita na internet mas não não consegui assim até consegui fazer mas não sei se ficou igual né porque eu não sou cigano né e a mãe também não é então não sei se ficou mesmo ficou boa ficou ficou assim gostosa comida mas não sei se ficou igual assim 100% igual eu queria comer uma comida 100% cigana numa festa cigana conhecer a tradição cigana né pra ver como é que é e é isso aí gente eu vou indo lá então até a próxima né